Hoje vamos falar sobre como melhorar a comunicação na construção digital através do Building Smart Data Dictionary, ou simplesmente o BSDD. BIM Fórum Brasil Explica. Building Smart Data Dictionary. Você já se perguntou como garantir que todas as partes envolvidas em um projeto de construção falem a mesma linguagem utilizando os mesmos termos e definições? E que os computadores também entendam da mesma forma? O BSDD pode nos ajudar nisso. Mas o que exatamente é o Building Smart Data Dictionary? O BSDD é uma coleção de dicionários de dados interconectados com definições de termos para descrever o ambiente construído. É um serviço fornecido pela Building Smart e pode ser acessado tanto por pessoas quanto por softwares. Alguns desses dicionários contêm termos, descrições, sinônimos e traduções como um dicionário comum. Outros têm classificações com termos e códigos. Existe um com as entidades e propriedades do esquema IFC e você também pode criar dicionários para descrever os seus próprios parâmetros, se quiser. E como o BSDD é estruturado segundo a norma ISO 2006 parte 3, um dicionário pode referenciar itens dos outros dicionários, interligando todas essas informações. Um dicionário de dados no BSDD contém definições de classes e propriedades para descrever o ambiente construído. Por exemplo, o que é um tubo ou como denominar uma propriedade específica como transmitância térmica. Mas atenção, o BSDD não contém informações sobre produtos ou projetos específicos, apenas as definições dos termos e propriedades para descrevê-los, ou seja, os metadados. Os dados específicos de um produto ou projeto estarão em documentos, como os modelos BIM. Para conhecer ou consultar o BSDD, você pode acessá-lo através da sua interface de pesquisa que está nesse endereço. Mas o mais comum é usar um software que se conecta automaticamente no BSDD e busca as informações que você precisa, como as propriedades ligadas a um material, como o concreto ou o elemento, como uma estrada. Por exemplo, você poderia usar um aplicativo para criar os requisitos de informação de um projeto no formato IDS. Através dele, você poderia consultar qual é a classe IFC que representa janelas. Também poderia procurar o nome padronizado de uma determinada propriedade relacionada a algum aspecto da janela que você necessita que esteja nos modelos BIM que serão produzidos. Esse aplicativo IDS vai conversar diretamente com o BSDD através de uma API específica e mostrar os dados a você na interface dele, facilitando sua consulta. A missão do BSDD é elevar a qualidade e a consistência dos dados BIM, reduzir mal-entendidos e permitir uma colaboração mais eficaz na indústria da construção. Gostou de entender um pouco mais sobre o BSDD? Então assista os próximos vídeos do BIM Fórum Explica. Tchau! Música 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 Música